Embora se foquei, já tá pronto o nosso coral, pessoal. Eu precisei colocar mais um pouquinho de açúcar e eu lembro disso como se fosse hoje. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo para o canal. Desde já, peço a vocês que deixem o like, se inscrevam no canal e vêm comer! Oi, pessoal! Estou iniciando o vídeo aqui com vocês. Vou mostrar algumas coisinhas que eu faço aqui em casa, que a maioria das pessoas fazem na casa delas também. Provavelmente você que está me acompanhando faz na sua casa. Tarefas domésticas que todo mundo tem que fazer para tentar manter a casa em ordem, né, pessoal? Como eu falo sempre para vocês, a minha casa não está ficando mais igual ficava antes, porque eu tenho um bebezinho de 10 meses e tudo que eu faço depende da rotina dele. Para vocês terem noção, tem vezes que para lavar vasilha aqui em casa, eu coloco ele no disquinho aqui no chão e fico lavando vasilha com o pé no disquinho para ele não poder mexer no armário, no fogão, porque pode cair em cima dele, né? Então, com o bebezinho é um pouquinho mais complicado. Antes de ter filho, eu nunca imaginava que para fazer coisas básicas demorava tanto e precisava, tipo, de uma engenhoca para você poder fazer as tarefas domésticas, sem brincadeira. É que nem o pessoal fala, só depois que a gente tem filho que a gente aprende algumas coisas que a gente não aprende se a gente não tiver. É totalmente diferente quando a gente tem filho. Eu não imaginava que era desse jeito de jeito nenhum. Vou aproveitar que minha sogra está aqui, mas ela já está quase indo embora, mas eu acho que vai dar para lavar essas vasilhas aqui. Então, de acordo com o que eu for fazendo as coisas aqui, eu vou gravando para vocês. E aí 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 E aí